Vamos conversar hoje como é que a gente faz para transformar uma taxa percentual para um número feacionário. Roda a vinheta que é rapidola. Vamos transformar 10% para um número feacionário. Você faz assim. Primeiro você não pode esquecer que esse símbolo aqui que é chamado porcento, ele quer dizer dividido por 100. Então quando você tem 10%, é 10 dividido aqui por 100. E aí você pode fazer uma simplificação, que é dividir por 10 em cima e 10 embaixo. Nesse caso a gente pode fazer até assim. Corta um zero em cima, um zero embaixo, que é dividir por 10 em cima e 10 embaixo. E aí você tem a feação aqui, 1 para 10. Então é assim que você transforma a sua taxa percentual para uma razão, para uma feação. Olha lá, 25%. Aí você faz 25 dividido aqui por 100. Aí você faz agora uma simplificação em cima. É possível dividir por 25 embaixo também por 25. E aí você faz da seguinte maneira. 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25 vai dar 4. E aí você tem um resultado que vale 1 quarto, que é a nossa feação. 60% você não esqueça. Esse símbolo é o porcento. Então você tem aqui 60 dividido por 100. Uma observação importante. Isso é chamado taxa percentual. E aqui é chamado razão. Uma razão centenximal. Uma razão de denominador 100. E aqui você pode fazer o quê? Dividir por 10 em cima e 10 embaixo. Que é a mesma coisa e cortar um zero em cima e um zero embaixo. E aí ficou a razão 6 dividido por 10. Agora você vai dividir em cima, dividir embaixo. Que é uma simplificação pelo mesmo número. Dá para dividir por 2 em cima, 2 embaixo. E aí você vai ter 3 dividido por 5. Então 60% é equivalente à razão 3 está para 5. Te espero na próxima aula Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.